Em uma etapa decisiva, foco, concentração e disciplina podem ajudar os estudantes que se preparam para o Enem. Aos 17 anos, Júlia intensifica a preparação. Ela quer cursar farmácia. Em casa, ela tem um planejamento definido e mantém um horário de estudos. Com a pandemia, as dificuldades aumentaram. Para conquistar a tão sonhada aprovação, ela mantém uma rotina diária de 5 horas de estudo. Tudo começou com vão passar só 15 dias em casa. E foi um pouco complicado porque a gente nunca tinha passado por isso. A gente teve que se adaptar às aulas na tela de um computador, na tela de um celular. E foi a gente teve que se adaptar, teve que ir atrás de cursos online. Tinha ali toda hora o YouTube, o Google para a gente estar estudando, ligando para um e outro para tirar as dúvidas. E foi complicado, mas isso não impediu que a gente pudesse aprender. A gente sempre corria atrás, sempre teve a oportunidade de ter uma escola que estava ali acompanhando a gente a cada dia, a cada momento. Os professores orientam que neste momento é importante manter a tranquilidade e um ritmo de estudo que não seja exaustivo. A regra de ouro é ter calma, manter a sobriedade nesse momento. É momento de revisar, mas com calma, de maneira organizada. Revisando naquele tempo estipulado, nada de varar as madrugadas, de passar as madrugadas em claro, refazendo roteiros. Não é tempo para isso. É tempo de manter a consciência, é tempo de estudar nos horários organizados, durante a manhã, ter um sono de qualidade, durante a manhã e durante a tarde, em lugares arejados, refazendo os esquemas dos principais conteúdos e tópicos, principalmente em linguagens. Em redação é fundamental que você dê uma olhada nas correções que já foram feitas. A atenção deve ser redobrada no momento da resolução de questões. E os bisus são fundamentais nesta reta final de preparação. Algumas alternativas apresentam itens que são facilmente possíveis de excluir. Então você vai lendo com atenção, nada de cheguei na letra A, já percebi que essa aqui é a correta, já marcar e passar para outra. Não, termine de ler a questão, veja todas as alternativas, porque pode ser que alguma esteja mais correta e mais completa do que outra. Então o importante é, calma durante a aplicação, a resolução da questão e calma nesse processo que vem antes, que é estudar para as avaliações.